Olá pessoal tudo bom? Sou o Wanderlei Pereira estou aqui fazendo esse vídeo aqui para o YouTube área da barragem que vai dar início aí as obras aí né pelo jeito que eu estou vendo aqui dar início as obras aí estamos fazendo um canteiro de obra aqui né vou mostrar um pouco para vocês aí vídeo sobre a barragem do Rio da Caixa município de Rio de Pires na Bahia tá bom vou abrir a cama para frente aqui e mostrar para vocês um pouco estão limpando essa área aqui está bem grande a área aqui eita vai dar uma terra boa igual o Dio Messias né falou aí Dio terra boa aí Dio plantar plantar mandioca milho terra macia aqui ó sabia que era essa terra macia aqui não está uma maca trabalhando em cima ali e a baixada aqui não aqui vai ficar por lá debaixo da barragem essa área aqui é por lá debaixo da barragem a barragem passa lá em cima atravessa lá ó e sobra não sei se ela fecha com aquilo morrindo ali ou ela passa mais lá na frente lá fica 900 metros de barragem de aterro entre paredão e aterro né eu sei que é 900 metros a maca trabalhando lá em cima lá trabalhando empurrando as árvores para cá dizem que aqui é um canteiro de obra né que vai ser uma baixada boa ali né até tá muito zoom puxar o zoom aqui volta 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 levar um carrinho ali ó pelo jeito carregando combustível né com a máquina e a área de plantação do meu tio avô né é um tio avô quer dizer que a irmã da minha avó plantava mandioca, melho e tudo aqui nessa área aqui ó fica até uma terra macia né boa aí vai ser um canteiro de obra aqui tá ventando aqui agora pessoal o vento do céu tá azulzinho hoje amanheceu o nublador e vai ao céu agora agora é chega a nossa hora agora tá bom sobre a área da barragem do Rio da Caixa aqui fazendo esse vídeo aqui mostrar pra vocês um pouco aí a início das obras né quem sabe se continua logo as as obras pra lá eu acho que vai porque já vai fazer demarcação lá na frente lá no eixo da barragem vai passar em cima desse morro aqui aqui uma baixada aí tem um morro que passa lá em cima passa por lá aí sai daquela marca pra lá um pouco e atravessa pra lá tá bom meu povo é isso aí mostrando pra vocês aqui um pouco aqui a área da barragem do Rio da Caixa aqui no Jatobá depois da vasinha a vasinha tá logo ali embaixo achar um zão aqui ó vendo lá o voado vasinha lá ó um pouco pra cima pra cá um cateto de obra da barragem do Rio da Caixa tá bom eu vou virar a mão um pouco pra frente aqui eu vou até ali em cima aí eu mostro pra vocês um pouco aí ó aí ó aqui já tá próximo na máquina aqui ó ele tá tá empurrando a terra ali arrancou um toco bem grande ali ó tá aquele canto ali ó onde é que ela tá ali que teve que cavar um buraco ali agora eu não filmei não perguntei pro rapaz aqui se podia falou que pode não tem nada a ver não tô mostrando um pouco aqui bem grande a área aqui ó aí vai aqui já tá dentro da área da barragem viu eu achava que ela passava mais em cima ali que eu tava mostrando mais um pouquinho atrás lá ela achava que ela passava lá não é do carrinho pra cá tem um torninho ali assim ó 150 metros é é o oeste da barragem aqui eu já tô aqui dentro da área dentro da barragem ó ela vai passar a barra aqui ó ela sai aqui então aqui já é a área dela dentro da barragem aí ela sobra aqui pra cá até a casa da prima turninha ali em cima ali ó é a área da barragem tá bom meu povo é isso aí um abraço a todos aí que tá inscrito no canal Rio da Caixa e Jato Bar esse é um dos primeiros vídeos aí que vai aparecer aí no canal é sobre a barragem aqui você acompanha aí quem quiser tá aí se inscrevendo no canal é Rio da Caixa e Jato Bar clique em cima aí inscreva-se e aparece o sininho pra você é acionar as notificações do Youtube aí pra você tá acompanhando todos os vídeos aí no canal um abraço a todos aí fica com Deus tamo junto ó matenda já o dá a o e e e ou